Fala, galerinha cheirosa desse canal, como que vocês estão? Tudo bem aí com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo, cheirosos. Hoje eu quero falar de Stella Dustin, essa marca que está arrasando, que chegou no Brasil e já tá com tudo, né? Muita gente comentando. Eles estavam na Beauty Fair, que é uma feira de beleza que tem em São Paulo, arrasaram por lá. Eu até ia, gente, nessa feira, só que sabe como é a vida de mãe, né? A gente até planeja, mas se a gente vai executar, é outra coisa. Marcelinha ficou doentinha dois dias antes da feira. Não melhorou de ficar em casa com ela, né? Vida de mãe, mas que também é gostoso. Eu gosto quando eu fico juntinho com ela. Tá passando muito rápido. Tá crescendo muito rápido. E é isso, a gente tem que aproveitar os vídeos. e aí não fui, né? Conclusão. Fiquei em casa e não fui, mas a marca arrasou muito lá na feira. Quero indicar pra vocês, é a loja Angle, tá? Pra quem me perguntou onde comprar a Stella Dustin. Pra comprar a Stella Dustin, tá? Vou deixar o link aqui abaixo. Aí vocês perguntaram, Carol, a loja é confiável? Eu conversei com o dono de lá, já tá no mercado há bastante tempo, então é tudo certinho. Muita gente comprou, recebeu certinho, então vou deixar o site aqui abaixo que tem lá. Mas, tem outros lugares também que vendem, mas com quem eu conversei, assim, com quem eu senti confiança, foi com ele, tá bom, gente? Eu vou falar hoje dos bores plástico, que até coloquei lá no Instagram, tem um bora aqui que é maravilhoso. Quer falar também de um perfume, né? Que eu já falei em outros vídeos, mas que pra mim, assim, foi o melhor, o que mais me agradou. Sabe aquele floral, assim, bem elegante mesmo, assim, é aquilo muito elegante, muito perfeito. Aqui tá bem calor agora, então acho que é um perfume que até dá, né, pra usar no calor. Mas aqui tá demais, gente, a gente tá passando de 40 graus, eu não sei o que tá acontecendo, mas tá muito, muito, muito calor. E aí, assim, um perfume deles que eu amei, amei em todos os detalhes, floral, magnífico, é o Lafriere, não sei se é assim que se pronuncia, né? Mas ele é um perfume de 100ml, vem nessa caixa até simples, eles têm outras apresentações mais bonitas. Esse, a caixa é simples, mas o frasco é lindo. Olha, tô conversando com vocês, ai, tô morrendo de calor aqui, gente, tá muito calor. Esse é o frasco dele, é um frasco lapidado, traz esse frasco bem bonitão, 100ml ou de parfum. E pra mim, ele é uma mistura de Coco Mademoiselle de Chanel, sabe? Toda aquela elegância com Elisabeth, Elisabeth, aquela mistura de dois florais maravilhosos que eu amo. Eu sinto nuances de Coco Mademoiselle, sinto nuances de Elisabeth, como se fosse uma mistura desses dois. Que perfumão delicioso. E eu acho que dá pra usar em dias quentes, ele é muito, muito elegante. Ele tem uma fixação boa, projeta muito bem. O My Rose também, né, vai na vibe do Miss Dior, também é perfumão. Mas esse aqui ganhou o meu coração, gente. Ele tem aquela composição floral chipre, extremamente elegante. Ai, já falei em outro vídeo, né, que eu amo ele, mas pra quem perdeu, quem não viu o outro vídeo, que perfumão que é o La Prière. O De Parfum, então, tem flor de laranjeira, tem baunilho um pouquinho, né, tem jasmin. Tem outras flores, tem rosa. Ai, é um floral, uma composição floral maravilhosa. De patrulha, gente, sente. Um pouquinho de cada coisa, muito elegante. Não é excessivamente doce, tá? Ele é um floral mesmo. E aí, gente, tem dois body lotions que me mandaram, gente. A linha de body lotions deles é super extensa. Eu fiquei louca, eu queria muito ir na feira conhecer o resto. Tá vindo cada perfume deles por aí, gente, que vai chegar ainda. Tem um que tem até ouro dentro do frasco, assim, uns resquícios de ouro. Ah, olha essa linha que eu recebi essa semana, gente. Ainda não acabei de testar pra fazer vídeo. Vai ser o próximo vídeo que vai entrar. Mas é uma linha Nacre, sabe? Que tem brilho. Olha isso. São todos, assim, todos com brilho. A apresentação deles é muito linda. Esses aqui são de 30ml. Nossa, eu tô encantada, assim, com tudo de lá. E aí, tem uma linha de bodies, assim, enorme. Parece os bodies da Victoria's Secret, parece. Os cheiros também são parecidos. Mas o preço é muito bom pela qualidade, gente. São aqueles bodies, assim, que duram o dia todo na pele. Porque body não é feito pra durar, né? É algo, assim, mais passou e ter que reaplicar depois. Mas esses aqui são muito perfeitos. Eu apaixonei no Angel Dream. O Angel Dream se parece com o Lob Spell da Victoria's Secret. Vou contar, porque ele se parece. E ele tem 250ml. O precinho é muito bom. Vocês acham aí de 60 até 90 reais por aí. Tem vários preços na internet. Ai, gente, é muito bom. Aquele cheirinho mesmo da Victoria's Secret. Só que os da Victoria's Secret estão muito caros. Então, você tem essa opção mais barata. Estou te contando aí. E até, né, o body é parecido. Tudo parecido. E o cheiro, gente, é muito gostoso. Aquele cheiro frutado, abonilhado. Esse é bem doce. Esse é aquele perfume que você passa pra namorar, sabe? Olha eu falando bobeira. Mas é bem aquele cheiro que agrada aos homens. Aquele cheiro, gente, docinho. Aquele que você aplica e vai dormir. Aquele cheirinho, assim, maravilhoso. Frutado, adocicado. Pras formiguinhas. Gente, esse aqui é muita paixão, Angel Dream. Eu amei esse cheirinho. E aí, pra ajudar, tem o Body Lotion. Que é a loção corporal. E também tem um preço muito bom. Você usa os dois juntos. Porque aí potencializa mais a fixação do body. Passa esse, depois passa esse. Ai, segredo, gente. Delícia. Nossa, muito gostoso. Eu amei esse conjunto. Isso aqui pra presentear. Gente, é muito maravilhoso. Sério, vai sair muito mais barato que os Victoria's Secret. Adorei. E aí tem esse aqui que é o azul. Que é o Ocean Dream. Esse aqui também é bem docinho, viu, gente? Quando eu vi assim, Ocean, eu sei que seria uma coisa aquática. Ou muito refrescante. Não. Ele é bem frutado. Bem docinho também. Mas, ele tem um toque mais fresco. Um toque. Mas ele também é docinho. E também tem o hidratante dele. Olha que lindo, gente. Os dois assim, juntinhos. Ai, muito lindo, né? A consistência do hidratante é muito boa. Vou mostrar aqui pra vocês. É uma consistência que não é amanteigada. Não fica aquela melequinha amanteigada, não. Mas também não é uma consistência... Que não hidrata. Uma consistência que hidrata, a pele absorve rápido, sabe? A consistência é perfeita pra usar em dias quentes. Que você não quer ficar com aquela melequinha. Não é tão amanteigada. Ai. Nossa, gente. Passa esses dois e arrasa. Que delícia. Esse aqui também é muito gostoso pra quem curte frutado. Só que com o lado mais fresco. Que ele não é aquático, tá? Tem várias frutas também. Sinto uma maçã. Aqui são frutinhas. Só que ele tem um lado mais fresco. Que não tem aqui. Aqui é mais adocicado mesmo. Nossa. Que delícia. Eu queria muito ir na feira. Tem rosa lá que eu tô doida por ele. Ai, gente. Tem vários lá que eu quero. São maravilhosos. São frutados. E aí você pega assim junto com o hidratante, tá? De presente. Usa. Maravilhosa. Essa linha Nacre é tudo. Eu provei o rosa. Né? Porque vieram vários. E cada um tem um cheirinho, tá? Eu provei o rosa. Essa linha aqui não me lembrou, assim, outros perfumes que já tem no mercado. Por enquanto, né? Eu tenho que testar mais. O que eu testei mais foi o rosa. Olha isso. Ele é assim. Ai, quando a gente balança, ó. Tem todo esse lado Nacre que a gente fala, né? Esse lado Madrigal. É pérola. Maravilhoso, gente. Esse aqui tem rosa. Esse é floral. Esse eu já provei. Ai. Floral fresco. Rosa fresca. Rosa fresca almiscarada. Tá? Tem uma bergamota bem evidente na saída. Depois rosa almiscarada. Aquele perfume princesinha. Nossa, que delícia. Se for testar melhor. Ai, socorro que eu ando tão desastrada ultimamente, gente. Eu ando quebrando as coisas, derrubando. Socorro. Não pode. Então, vou testar melhor essa linha e vou fazer um próximo vídeo. Mas, olha. O Laprier é maravilhoso. Esse você precisa conhecer. E os body também. Eu tô apaixonada. Eu quero todos os body de lá. Que delícia, gente. Você conhece alguma coisa da Estela Duster? Eu quero saber nos comentários a sua opinião. Se você conhece. Onde você compra. Quero saber tudo. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Se inscreve nesse canal. E até o próximo vídeo.